Bom dia, estamos aqui no trem indo para Mantova, que é uma cidade também de Unesco, aqui em Lombardia. Só que hoje de manhã aconteceu alguma coisa que a gente ia sair de Milão mais cedo, só que a gente perdeu o trem. Então vamos agora, já são meio-dia, mas chegamos em menos de duas horas. Até lá. Já estamos aqui em Mantova, ainda não é centro, mas aqui tem um filhinho. Essa aqui é a cidade, é o patrimônio mundial, né? Unesco. E aqui tem um parquinho aqui. E você pode ver um canal, tem água corrida. E esse lado você vê melhor, tem água que sai, né? Porque perto aqui tem um lago artificial. Vamos para o outro lado. Umas duas pedras, antigos também, né? Típico de Itália. Andando em centro de Mantova. Aqui é palácio de câmara e de comércio da cidade. Muito bonita o fredo, né? Um tardezinho no domingo, todo mundo tomando café fora. A gente continuando reto a Piazza d'Herb, que é a catedral. Aqui chegamos, catedral Santa Andrea, do cidade de Mantova. Olha, muito bonito. Muita gente, né? Olha, tanta gente aqui. A gente está nessa área centro da cidade, né? Olha, o estoque de igreja. Muito bonito também. Olha, o estoque de igreja. Olha, o estoque de igreja. Aqui na praça, olha esse prédio, né? Detalhe, muito bonito. Agora é a catedral. Dá para ver melhor. Com torre. Olha a cidade de Mantova. Você viu o centro histórico. É bem situado com três lagos ao redor. Lago superior, meio e inferior. Esses três são feitos artificialmente para os humanos, né? Então é assim. É quase a Halloween, né? Olha, as pessoas fizeram Mantova. E a decorativa, né? Bonita. Olha, vários tipos de abóbora. Criança gosta. Eu tenho as menores, né? Parece que a criança gosta de brincar com abóbora. Olha, que diferente tipo de abóbora. Dia de abóbora aqui, Mantova. Que criança gosta. Mati, vem! O festival de abóbora, né? O pessoal está comprando para comer também. Aqui no Rio de Janeiro também tem bastante torta. Aqui, finalmente, menos gente. Aqui é outra praça. Piazza di Capitano. Agora, entrou da... Portão, né? Do palácio. E agora, estamos em um jardim. Dentro do parquinho. Aqui é a Praça São Bárbara. Também é bem no centro histórico da cidade. Que tem vários palácios, né? Da época, a família Gonzaga que controlou a cidade. É muito bonito. Aqui é um basílico também, ó. Olha esse tipo de parede, né? Parece pintura. Aqui é o Palácio Ducale. Só que está em construção agora aqui, ó. Saindo aqui, de Palácio Ducale. A gente vai em frente. Chegando aqui, aqui é o Castelo San Giorgio. Mirando o lago em frente, né? Aqui não dá pra ver, mas em frente tudo é água. O castelo ainda tem água. Aqui é o Castelo San Giorgio atrás. Mandu, cidade de arte. Voltando aqui à Praça Principal. Chegamos aqui. Parque, Praça Virgiliana. Tem uma fonte. As pessoas brincando. O ponte. Um monumento. Nós saindo do parque, a gente em frente é um lago artificial, né? Aqui é o lago. É o Cisne. A cidade de Mantua é assim. Tem três lagos, né? Desses três lagos, feitos pelos romanos, até hoje em dia ainda existe. Por causa do motivo defensivo, né? Desses três lagos. Bem grandes, né? Voltamos ao Centro Histórico. Aqui é um praça e dá pra ver o catedral em frente. Olha a loja que vem de chocolate. Muito bonita. Aqui é Coruscant Humberto I. O Rua de Comercial da cidade. Tem muitas lojas. Muito bonita essa ruas de pedestre, né? Aqui tem mais uma parte. Que passa o canal do rio. O menino pescando. Tanto peixe, né? O que tem? Tem bastante peixe. O mundo pescando. Agora já voltando, indo pra ferroviária. E terminamos hoje um curto viagem, né? Inclusive perdemos duas horas. Perdemos o trem, mas conseguimos recuperar e voltar. Chegar aqui. E foi um dia muito lindo. Aqui no Centro Histórico, que é Unesco. E há três lagos de romanos artificiais. São muito impressionantes também. E também passamos a festa de abóbora. Espero que você goste. E até a próxima. Tchau.